Olá meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre crescimento de cabelo. Eu vim dar 5 dicas super valiosas que funcionaram comigo, tá? E eu vim compartilhar com vocês. E gente, um dos assuntos mais falados nos comentários, mais pedidas, procuradas, é sobre o crescimento do meu cabelo. Quem me acompanha há muito tempo sabe do corte químico que eu sofri, então eu fiquei nesse projeto Rapunzel. Eu fiquei, não, ainda estou. Ele ainda não chegou no tamanho que eu quero, então eu continuo na luta, tá bom? Então, é um dos assuntos mais pedidos de vocês sobre o meu cabelo a respeito do crescimento. Aparentemente, se você chegou aqui agora, você vai achar, ah, o cabelo dela não tá tão grande assim. Mas se você for lá nos meus vídeos atrás, uns 7 meses atrás, você vai ver que o meu cabelo tá aqui, bem curtinho mesmo, tá? Mas eu vou deixar passando uma foto aqui pra vocês poderem ver o antes do meu cabelo, como ele era, pra vocês terem uma noção de como ele cresceu. Vira, gente, como realmente dá diferença e deu uma diferença boa. Eu tô amando essa fase do meu cabelo, essa nova fase, tá? E eu vim dessas 5 dicas pra vocês, enfalidas, pro nosso crescimento de cabelo, pro crescimento de cabelo. Se você sofreu um corte químico, vai servir. Se você não sofreu, mas o seu cabelo demora a crescer, também, você está no lugar certo, essas dicas vão servir pra você, tá? Então, vamos à dica número 1. Gente, é indispensável se você faz uso de progressivas, relaxamentos, coloração, tem que parar. Porque assim o seu cabelo vai poder crescer saudável. Porque quando a gente faz uso de químicas como progressiva, como descoloração, como coloração, o cabelo, ele tende a estacionar, sabe? A ficar ali parado, porque ele não tem aquela força pra estar crescendo saudável. Então, o que eu fiz pro meu cabelo começar a crescer foi parar totalmente com progressivas, eu fazia progressiva, e parar de pintar. Eu pintava o meu cabelo, então eu parei. Porque disso que vocês podem ver, ó, a minha raiz tá imensa, tá? E eu vou aqui esclarecer pra vocês, gente, eu não pintei a raiz e sim parei de fazer qualquer tipo de coloração nela, tá bom? Então, por isso que ela tá crescendo e não, eu não vou retirar o ouro do meu cabelo. Eu vou deixar até onde eu achar que tá bom, eu tô gostando muito dele assim, tá? E quando for a hora, eu vou e eu puxo umas mexinhas pra dar uma iluminada. Mas, é... eu não vou sair do ouro, eu vou continuar no ouro, tá? Mas por enquanto, pra mim tá ótimo ele assim, tá? E a dica número dois, gente, é a de vocês, no caso. Eu procurei fazer isso muito no meu cabelo, que é de, ó, massagear o couro cabeludo, estimular o nosso couro cabeludo, tá? Quando a gente faz massagem, mas aquela massagem boa mesmo, de uns 10, é... Vou botar assim, uns 30 segundos, sabe? Você massageando o seu couro cabeludo, você ativa a circulação do sangue. Então, assim, você faz com que o seu cabelo... É... tende a... a crescer. A ter um estímulo pro crescimento. Então, é muito bom você dar massagem no seu couro cabeludo, usar produtos desintoxicantes, que agora tem vários produtinhos detoxes pro cabelo, tá? Ou você pode também usar o vinagre de maçã pra tá desintoxicando a sua raiz. Pra ela poder receber, é... os produtinhos essenciais, tá? Que eu já vou falar pra vocês, que é sobre o nosso cronograma capilar. Então, a minha segunda dica pra você é massagear o couro cabeludo e usar produtos detoxes, que vai estimular a circulação sanguínea do seu couro cabeludo, tá bom? E a nossa dica número 3 é sobre o cronograma capilar. Eu já fiz um vídeo explicando o cronograma capilar pra vocês, tá gente? É... ele consiste em 3 passos, que é uma equitação, hidratação e nutrição, tá bom? Então, se você não sabe o que que é, eu vou deixar linkado o vídeo aqui embaixo, no box de informações, só vocês botarem mais informações que vocês vão ver nesse vídeo. Ou vou tentar botar aqui na tela, que de repente é melhor pra vocês, tá bom? Então, lá eu explico o que era uma equitação capilar... é... desculpa... o que é cronograma capilar. Eu fiz um cronograma que era uma agenda do nosso cabelo, pra mim, pra mim poder estar sempre nutrindo, sempre reconstruindo e sempre entratando meus cabelos, tá bom? O que eu usei? Olha, Lino, mas o que que você usou pra nutrir? Eu usei óleos... óleos de ojom, argam, óleos de coco, azeite de oliva, óleos de rícino, entre outros óleos, tá gente? Vocês encontram esses óleos em lojas de mundo verde, produtos naturais e o rícino vocês encontram em farmácias e o azeite de oliva vocês encontram em supermercados. Lembrando que tem que ser 100% puro, tá gente? O azeite tem que ser extra verde e o coco e os outros tem que ser 100% puro. Eles a gente vai aplicar nos nossos cabelos e vamos deixar agir por uns 20 minutos a 30, tem gente até que dorme com o olho na cabeça. E vocês, gente, não vão acreditar, dá uma diferença, dá nada nos fios. Mesmo você tendo cabelos oleosos, isso não vai interferir na oleosidade, não vai deixar ele mais oleoso. E nem vai cortar, mas não vai interferir e vai hidratar bastante, tá? Como o meu cabelo é seco, eu uso e abuso dos óleos capilares, tá? Óleos vegetais, enfim, extra virgem. Eu já falei isso pra vocês no cronograma capilar, no vídeo de cronograma capilar. E agora, ah, e o que eu vou usar pra hidratar? Gente, use máscaras hidratantes, tem várias no mercado. Então vocês podem procurar uma máscara hidratante. E pra reconstruir, máscaras reconstrutoras, tá bom? Então tem essa diferença quando vocês forem pesquisar. Mas no vídeo de cronograma eu explico tudinho pra vocês, tá bom? Então nutrir com óleos, hidratar com máscara de hidratação e reconstruir com máscara reconstrutora. Que é aquelas que leva cistina, queratina, essas são as máscaras reconstrutoras. A dica número 4, gente, é parar de usar todos os dias ou 3 vezes na semana. Enfim, diminuir bastante, tá? Esse número de usar, gente, chapinha e secador. Gente, isso acaba, torra os fios se usado em excesso. E outra dica, gente, que é indispensável, que eu também já fiz um vídeo falando sobre isso. Que são os defrizantes, tá? Os livins, que eles são os próprios pra passar antes da escova. São antes da chapinha. E tem aqueles óleos que a gente passa também depois. Mas é muito importante vocês usarem livins, defrizantes, tá? Antes de fazer escova ou antes de fazer chapinha. Porque senão o seu cabelo vai quebrar, ele vai ficar super ressecado, com frizz. E não vai ter força pra estar crescendo, tá bom? E vocês vão estar perdendo a massa capilar. E isso faz com que o cabelo fique opaco. Então, se você fez hidratação na construção, não vai adiantar nada se você não usar os defrizantes de livins. Por mais que você não use chapinha e escova. Mas se você for sair no sol, também use, porque os raios solares também afetam os cabelos. Então, essa é a medícora número 4, tá? Pra você. É indispensável o uso de defrizante, tá, gente? E pare de usar chapinha todos os dias ou três vezes na semana. Procure usar uma vez só na semana a chapinha e o secador. Dica número 5, gente. A última, tá? Eu vou me estender um pouquinho. O que é sobre a gente... A nossa alimentação é você ter uma alimentação boa, tá? Com nutrientes essenciais pro crescimento do cabelo. Eu vou deixar tudo anotado lá no blog. Então, eu procurei me alimentar melhor, tá? E procurei também tomar um suprimento, que é o Centro Mulher. Eu tomei ele, duas potinhos dele, tá? E eu senti uma diferença enorme. O cabelo ficou bem mais forte. Minhas unhas também. Então, é sempre tomar um suplemento. Ou você toma o Centro, o Mecap, o Ineove, o Pampogate. N suplementos agora pra tá fortalecendo o cabelo, a unha, a sobrancelha, os cílios, enfim. Tome suplementos capilares, tá, gente? Porque isso ajuda bastante. E outra dica também pra você tirar foto do antes e do depois. Por exemplo, se você começou o seu projeto Rapuzel, já tire uma foto. E a cada 15 dias você vai tirando e marcando se tá dando resultado, se teu cabelo tá crescendo, tá bom? E depois disso, você dá uma... Entre um mês, você dá uma pausada e só volte a tirar essa foto, desculpa. A tirar essa foto depois de... Quando completar três meses. Aí você vai lá e tira outra que você vai se surpreender. E vai ser uma sensação maravilhosa. Porque eu tenho certeza que o seu cabelo, ele vai tá mais cheio. Mais encorpado, mais forte. E vai ter crescido. Nem que for um pouco, gente. Mais cresce. Essas dicas são super valiosas. Super funcionaram comigo. Como vocês puderam ver na foto do antes que eu botei lá no comecinho pra vocês. Vocês podem ver que o meu cabelo ali cresceu bastante. Eu vou virar aqui pra vocês poderem ver. Tá? Ó. O meu cabelo, gente, eu não conseguia fazer isso. Agora eu já pego. Ele tava bem curtinho aqui mesmo, aqui atrás. E agora ele tá bem crescido. Tá bom? E eu fiz só essas dicas que eu falei pra vocês. Que são essenciais. Eu tentei resumir tudo aqui pra vocês. Porque muita gente me perde. Então eu espero que tenha ficado fácil de vocês entenderem. Eu vou deixar tudo anotadinho no blog. Os produtos. Eu vou tentar montar os produtinhos que eu uso lá pra vocês poderem ver. Tá? E quiserem seguir as dicas. Tá aí, gente. São dicas super valiosas. Tá? Indispensáveis pro crescimento do cabelo. Pro seu projeto Rapunzel. Gente. O negócio é não desistir. Não ficar desanimado. E persistir. Tá? Porque eu passei por uma situação muito, muito ruim. Meu cabelo estava horroroso. Tá? E eu fiquei, ó. Perseverei. E consegui. É isso que eu falei. Perseverei, né? E consegui. Tá? E hoje eu estou super satisfeita com o meu cabelo. E eu quero mais e mais. Então é só continuar com o meu projeto Rapunzel. E gente. Tem vários produtos agora no mercado. Que ajudam a estimular pra caramba o crescimento dos cabelos. Então é importante também vocês usarem. Então é isso, meus amores. Eu já peço que se você gostou desse vídeo, ó. Clicar aí no joinha pra mim. Se inscreve aqui no meu canal. Compartilha esse vídeo com as suas amigas. Quem tá desanimada. Fala pra ela desanimar. Que eu ver esse vídeo. Pra estimular ela. Tá? Compartilha muito com os amigos. É... Deixa um comentário. É muito importante saber o seu comentário. O que você tá achando dos vídeos. Se você também tá nesse projeto. Eu também quero saber. Então deixa aqui nos comentários. Tá bom? Então é isso, meus amores. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E fiquem ligadinhos. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.